Bora lá pessoal, segundo vídeo. Nesse aqui eu vou estar explicando para vocês quais são os tipos de JavaScript, certo? Os valores, eles vão ter tipos. E a gente vai ter essa forma de classificar eles. Então antes de tudo, isso que vocês estão vendo é um texto. Eu estou colocando console.log, que é exiba essa coisa na tela e um texto. E ele está reconhecendo que é um texto. Por que ele está reconhecendo? Porque eu estou colocando essas aspas. Se eu tirar as aspas, ele vai quebrar. E isso é um tipo já, que é chamado de string. No JavaScript, a gente vai ter o tipo string que representa textos ou simplesmente caracteres, né? Se eu colocar só o H aqui. Mas tá, antes de me aprofundar mais nos tipos, eu queria só explicar para vocês que a gente tem dois tipos primários, digamos assim, no JavaScript. Um deles é o... são os primitivos e o outro são os não primitivos. Vou não escrever. Mas os primitivos são aqueles valores que a gente não consegue alterar. Por exemplo, eu não consigo alterar o valor de H. H sempre é H. Assim como, trazendo aqui mais um tipo primitivo, que é o number, se eu colocar aqui 1, eu consigo fazer um deixar de ser 1, um virar 2, por exemplo? Não. E por isso, 1 é um tipo primitivo. E parece que isso vai ser meio lógico aqui, tá? Óbvio que todo valor vai ser assim, eu não tenho como mudar o valor de alguma coisa assim, e essa coisa permanecer sendo o mesmo valor. Mas vocês vão ver que, na verdade, isso não é verdade no JavaScript. Só entrando um pouquinho mais no tipo string, a gente pode representar o string tanto com aspas simples, que é o que eu estou usando aqui, é o que eu uso normalmente, quanto com aspas duplas. Tá exatamente na mesma coisa. Tanto faz vocês escreverem com um ou com o outro. O que importa mesmo é vocês seguirem o padrão. Então, não começar o código escrevendo strings usando aspas simples e, do nada, mudando para aspas duplas. Mas, na verdade, ainda tem um terceiro jeito de você escrever string. Eu vou explicar ela melhor já já. Mas é usando crase. Certo? Vou até colocar aqui a anotação para lembrar e falar para vocês das crases. Eu disse que tem um number também, o tipo number, que representa números. Diferentemente de outras linguagens, como é o caso do próprio Python mais o C, a gente não tem a diferenciação entre um número inteiro ou um número com ponto flutuante, um número com decimal. Os dois são simplesmente do tipo number. E, além dos números normais no JavaScript, posso botar um menos um, eu posso estar convertendo uma string para um número. eu já vou entrar aqui com vocês, que é, imaginem que eu tenha uma string em um. Porque, por exemplo, um usuário me informou o valor de alguma coisa e o input dele vem como string, certo? Vem como texto. Eu posso estar convertendo ela para número, passando esse number envolvendo ela. E aí, se eu colocar aqui o type of, vocês vão ver que ele é number e não string. Só para mostrar para vocês como fica com string. Aparece que é escrito string, certo? Mas, se eu colocar um número esquisito aqui, uma coisa que não dá para ser convertida para número, por exemplo, um A, uma letra, a gente vai receber esse N maiúsculo, A minúsculo e N maiúsculo, que é o not a number. Not a number. Isso indica que o valor numérico dessa coisa não pode ser convertido para número. Só que, curiosamente, o not a number é do tipo number. Certo? Então, number é um not a number. Um número é um não número. Pensem nessa lógica. É, basicamente, o valor numérico dessa coisa que não dá para ser convertida para número é not a number. Mas é o valor numérico. Então, por isso que ele é um number, no final das contas. Talvez você ache que isso faz pouco sentido, mas isso ajuda. Beleza. Existem algumas outras coisas que dão o valor do not a number. Por exemplo, uma coisa para vocês saberem é que no JavaScript a gente tem o valor de infinity e de menos infinity também. A gente consegue colocar os dois. E, se eu fizer qualquer comparação, de esse número maior que infinity sempre vai dar falso. Porque infinity é um número maior que todos. E eu consigo também, tá, eu consigo o not a number usando as operações esquisitas com ele. Então, se eu fizer um infinity menos infinity, por exemplo, eu vou ter um not a number. Eu não consigo, na matemática definida, subtrair infinito de infinito. Se eu não me engano, se eu dividir zero por zero, também tem um not a number, que é outro em definição na matemática. Mas é, só para vocês saberem que isso existe. E, só para dar uma última curiosidade sobre o tipo number, a gente ainda consegue estar usando, vocês não precisam memorizar isso agora, outras bases. A base que a gente está acostumado é a decimal, né? Nós temos dez dedos na mão, então, nós normalmente contamos do zero a nove, depois adiciono um, do zero a nove de novo, depois adiciono dois, zero a nove, que é o mais intuitivo para a gente. mas existem outras bases. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo alguma coisa aqui em base hexadecimal. Então, se eu colocar zero, x e um número depois, esse número está sendo convertido para base hexadecimal. E eu posso escrever, por exemplo, cores assim, que as cores normalmente são representadas dessa forma. Se eu quiser colocar um vermelho puro, por exemplo, ff0000, vocês vão ver que vai estar aqui o vermelho. O motivo que o meu está vermelho e o de vocês não vão ficar é porque eu estou usando a extensão, que é essa aqui, o color highlight. Vocês não precisam instalar, mas só para explicar o motivo, ele está dessa forma. Beleza. Ah, e também tem uma outra curiosidade legal, é que eu posso usar exponencial aqui. Se eu colocar dois é cinco, por exemplo, vai aparecer um dois com cinco zeros. O dois com exponencial de cinco. Mas tá, só falei de dois tipos até agora, de dois tipos primitivos. Além desse, eu tenho o boolean ou bool, que ele só pode ter dois valores, ou true ou false. Para que eu vou usar alguma coisa para ter true ou false? Imaginem, por exemplo, que vocês querem, vocês estão fazendo uma página no navegador e aí vocês querem colocar um símbolo de carregamento. Eu posso ter uma variável, por exemplo, que vai ser chamada de isLoading, que é, tá carregando. Se isLoading for true, eu deixo um gif carregando. Se for false, aí eu vou exibir o conteúdo certo. E não vou mostrar esse gif de carregamento. Então, para isso que serve o boolean. Não só para isso, claro, isso é só um exemplo. Outros tipos. Tem um undFind. O undFind, apesar de que eu não vou estar explicando variáveis nesse vídeo, exatamente, mas eu vou mostrar para vocês aqui, criando uma variável. Se eu crio uma variável, que normalmente eu atribuiria um valor a ela, por exemplo, guarde 3 no a. Se eu não atribuir nenhum valor à variável e eu pegar o valor dela, eu vou ter undFind, que significa que eu crio a variável, mas não defini o valor para ela. Também tem outros casos de undFind, que eu vou entrar em breve, mas basicamente esse é o principal para vocês saberem. Além de undFind, um outro tipo primitivo é o null, que é commandFind, ou seja, ele indica a ausência de valor, só que, sei lá, vai estar em alguma diferença semântica nisso. Então, ao invés de indicar que eu não defini o valor, eu indico que eu estou, eu coloco que eu estou indicando que ele não tem valor. Eu vejo o null como um valor mais ativo, sabe que você está indicando que é para estar vazio. Além desses, a gente vai ter mais dois tipos que a gente não vai se preocupar muito com eles agora, porque dificilmente vocês vão usar. Um deles é o symbol, que vai ser para você gerar um valor único, não precisam se preocupar com ele. E o outro vai ser o beginnt, que lançou ano passado e ele é como se fosse um number, só que é para inteiro e como o nome indica, big int, ele guarda inteiros muito grandes, maiores do que você conseguiria guardar no number. Querendo ou não, o computador vai ter uma, ele vai disponibilizar, no caso do javascript, ele separa um tanto de memória específico para um number, se eu não me engano, 64 bits. e um número maior que esse, ele daria erro. Mas é, esses são os tipos primitivos, e aí, o que seriam os tipos não primitivos? Seriam, por exemplo, objetos. Objetos, para quem está no Python, provavelmente já vai conhecer ou assemelhar, pelo menos, ao dicionário, mas, é um tipo de variável que eu consigo atribuir chave e valor. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma pessoa, deixa eu botar o console.log aqui. Ops, pronto, abri as chaves, e aí eu vou colocar, sei lá, que o nome vai ser Kevin, que a idade vai ser 24, e a gente vai montando esse objeto. Por que isso é um tipo não primitivo? Por que, e vai ficar mais claro a partir da próxima aula, eu posso mudar a idade e continuar sendo o mesmo objeto. Eu não estou alterando o valor do objeto. Porque o JavaScript, ele vai interpretar o objeto de uma forma diferente do que ele interpreta as outras variáveis. Um objeto no JavaScript, a gente está apontando para o endereço de memória dele. Como assim? Enquanto um number, por exemplo, se eu alterar o valor dele para 2, agora, eu estou simplesmente mudando o valor que está guardado em algum lugar no teu computador, um objeto, quando eu salvo ele, e eu edito alguma coisa, ele vai continuar estando salvo no mesmo espaço no computador que ele estava antes, só que vai mudar o valor. E aí, esse valor, que é chamado de valor de referência, não mudou, o que significa que é o mesmo objeto. A mesma coisa vai servir para array. O que é um array? Array é uma lista que você pode estar salvando várias coisas aqui. Então, por exemplo, um, três, posso botar um string aqui no meio, um booleano. Então, eu tenho uma lista de valores. A diferença entre um array e um objeto principal é que um array eu vou acessar pelo índice e eu começo a contar a partir do zero. Então, se eu quiser acessar esse um daqui, eu vou acessar o array zero. Eu vou, mais uma vez, estar usando variável mesmo sem ter chegado na aula de variável ainda. Pronto, eu chamei de A. Se eu der um console.log em A, zero, eu vou estar pegando o valor 1. A1, eu vou estar pegando o valor 3. Isso é um array. Não precisa quebrar essa linha aqui, eu só quebrei por organização. E, já o objeto, que eu vou chamar aqui de const pessoa, eu não vou acessar ele pelo índice, pela ordem. A ordem no objeto não importa. Eu vou acessar pela key, pela chave. Então, pessoa.nome é Kevin. Pessoa.idade é 24. E da mesma forma que eu posso acessar colocando ponto e o nome da propriedade, eu posso colocar também, assim como o array, só que ao invés de passar um número na chave, eu vou colocar o nome daqui. Então, aqui é nome, idade, e a vantagem de você usar essa sintaxe daqui, que não é a principal, a principal, você realmente colocar o ponto, mas é, se, por exemplo, você não sabe o que é que você vai pesquisar aqui. Então, sei lá, vamos supor, eu sei que eu vou pesquisar, chamar aquele key, eu vou pesquisar a idade, quer dizer, eu não sei ainda que eu vou, mas está chegando essa informação de algum lugar. Então, posso deixar aqui e eu vou estar acessando a idade de pessoa. E é isso. Eu vou querer agora voltar para para a string e explicar aquela crase que eu deixei anotada aqui embaixo. a crase é a seguinte. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês alguns operadores de JavaScript. Começando pelos operadores, na verdade. Eu tenho um operador de soma, que é o mais, então se eu colocar um mais um, por exemplo, é dois, funciona perfeitamente. Se eu colocar para subtrair, ele vai fazer a subtração normalmente com um traço, um if, um menos três, menos dois. Uma observação importante é que o operador de soma ele também funciona com a string, só que quando a gente usa com a string, ele não funciona mais como soma, e sim como concatenação. Por exemplo, se eu somar string três mais string três, dá trinta e três, e não seis string. Então eu estaria concatenando string. Se eu botar bom, espaço, dia, ele pega bom dia. Certo. E para que a crase? Só aproveitando esse gancho daqui. Com a crase, eu consigo pegar a string e inserir expressões de javascript no meio dela. Por exemplo, meu nome é e eu passo aqui a expressão de javascript que vai ser com cifrão e chaves. Se eu tiver aqui que esse nome, eu posso até botar uma string aqui mesmo, direto, ao invés de colocar por fora. Kevin, ele vai pegar normal uma string. Mas pode não fazer muito sentido, né? Eu posso botar um número aqui, tipo, dois mais quatro, e ele consegue rodar javascript aqui dentro, pegar o retorno disso, converter para string e aparecer aqui. Tanto é que se eu colocar alguma coisa aqui que não faria sentido, não, é isso. O nome disso aqui é template strings. é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês sobre os tipos. Tá, eu vou continuar agora nos operadores. Os operadores no javascript. eu mostrei a soma, subtração, vou mostrar a multiplicação, não é um x, a multiplicação é um asterisco. Então, três asterisco. Oito, por exemplo, vinte e quatro. E da mesma forma, eu poderia estar botando a divisão aqui, usando a barra. Então, vou botar vinte e quatro por oito, que é três. Além disso, a gente tem um operador de potência. se eu colocar dois e a terceira, vai dar oito. E ele vai ser dois asteriscos juntos. Esse asterisco, inclusive, esse operador é relativamente novo. Antigamente, a gente tinha que usar um método, que é o math.pow de power e passar aqui a base e a potência e dava na mesma. Mas, assim como funciona no Python, isso aqui, também agora funciona no JavaScript. Coloca a potência dessa forma. A gente pode usar comparadores. Por exemplo, se eu perguntar dois é maior do que três, ele retorna um booleano, que é o false, mas o oposto é true. E se eu perguntar se é igual, ele vai também dizer que é false. Mas, se eu comparar dois com dois, ele vai dizer que é true. E agora, um ponto importante. Um igual só, ele serve para a gente atribuir um valor. Então, nesse caso daqui, eu estaria dizendo, ok, dois agora vai receber o valor de três. Mas, como eu disse inicialmente, dois não pode ser três, né? E isso não funciona. Para comparar, a gente vai usar dois iguais ou três iguais. A diferença é que, quando a gente usa dois iguais, a gente... Ops. A gente converte os valores para o mesmo tipo. Eita, calma. Pronto. Aqui, a gente estaria convertendo os valores para o mesmo tipo. Então, esse string viraria número e aí ele dá verdadeiro. Só que, isso não vai ser exatamente o comportamento mais desejável porque a string dois não é igual a dois. E aí, a gente sempre vai dar preferência a usar três iguais. Até porque vão ter alguns comportamentos estranhos quando a gente usa dois iguais. Eu tenho alguns exemplos disso no Instagram. Então, para quem não me segue, arroba Kev Beltrão. Beleza. Então, três iguais vai corretamente dar diferente porque se essas variáveis não tem nenhum mesmo tipo, como é que a gente vai fazer essa comparação? E para checar se é diferente, a gente vai apagar um igual e botar uma exclamação. O dois string é diferente do dois número? É. Então, true. Se eu colocasse só um aqui, exclamação, igual, aí ele já é da false. Não são diferentes. Por quê? Porque eles convertem para o mesmo valor. Por isso que a gente vai botar aqui, nesse caso, dois iguais além da exclamação. Só deixando claro, isso aqui não é um carácter diferente. Isso aqui, ele está convertendo automaticamente só visualmente a exclamação, igual, para ficar parecendo esse diferente. mas tem escrito uma exclamação, igual. Beleza. E, acho que de operadores vai ser isso. Só mais um. Se você tentar somar um string com um número, ele vai converter automaticamente para string e vai concatenar ao invés de fazer a soma. Então, isso vai ser uma coisa que a gente tem que tentar no JavaScript. No caso do TypeScript, outra linguagem que a gente não vai estar vendo aqui, a gente previne esse tipo de erro. porque quando a gente coloca para somar um valor com um tipo diferente, ele já vai alertar a gente que a gente está fazendo besteira. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou meio longo esse. Deixem o like e até o próximo. Tchau.